Olá pessoal, vamos de atualizações da nossa rotinha. Temos aqui muda de capim-limão. Estou com quatro mudas que a gente fez essa semana, 10 dólares cada. Uma muda de 30 dólares. Bem bonita. E outras mudas também. De aranto, cebolinha, morango. Agora eu vou dar uma vista assim, geral, vou falando que são assim, do meu uso, né, dos ovos, e as mudas que tem disponível. Então tem mudas de aranto, cebolinha, capim-limão, temos muda ainda de couve. Olha que linda, essa muda de couve. Esses que são os pés de morango. Mudas de ouroponóbis. Temos de vários. Aqui são as couve-manteiga. Temos muda de ouroponóbis de 100 dólares, praticamente um bonsai. Essa custa 100 dólares. Mas olha, tem até tronquinho. Mudas de hortelã-pimenta. Acabei de atender a cliente que eu comprei uma muda de ouroponóbis de hortelã-pimenta. Ainda tenho aqui disponível. Eu acredito que a cliente que mora longe, acho que ela não vai vir. De outra vez ela conseguiu uma carona e veio. Mas dessa vez eu acho que ela não vai vir. Olha, temos também aqui mais cebolinha. Bouldo. Bouldo está 6 dólares cada. Muda de bouldo, a proporção. Muda de taioba. São tudo ouroponóbis de pente. Tem mudas de 5, de 10, de 15, de 20. Tem que ser móveis. Vamos ver aqui nas plantações dos jovens. Tem abóboras aqui. Tem muita coisa. A cliente veio levar o sogro dela. A mãe deu pra levar o sogro dela ali ao médico. Uma clínica que ficou aqui perto. Aí ela veio pra comprar vidas. Esse é o nosso hortinho. A mãe dela ficou encantada. Ele é português. Ele ficou apaixonado. Ele viu esses corvos aqui. Ficou louquinho. Não sei se isso aqui é corvo manteiga que a gente põe. Isso já tem que colher. Só que não pode colher no sol quente. Ah, o pimentão que lindo. Já tem o pimentão verde. Tá cheio de carregados os pimentão. Olha o pimentão verde que eu amo. Aqui é o pão de taioba que tá brotando. Vou fazer as ondas. Temos aqui bastante manjericão. Temos aqui bastante manjericão. E o manjericão. Pimentas. Ali é mais taioba. Tem um pé de milho ali, gente. Olha que são as florestas. Olha as abóboras. Coloquei aqui uma abóbora daquela verdinha. Mas deixou crescer. Crescendo demais. Foi gigante a abóbora. Tem um pé de tomate. Já estamos colhendo nossos tomates. Ontem eu coloquei na macarronada. Aqui. Já fiz. Aqui tem os tomates. Bem aziosos. Então, pode ser só os edistos. A utilização assim da nossa costinha. Aqui tá dizendo que é pimentão. Isso é pimenta. Não tem um pé de tomate. É só comer isso aqui até. Aqui tem um pé de tomate. É só comer isso aqui até. Então, vamos lá. Tem que ser comprasse um pedazinho de morango. O Sérgio falou que tinha muda de trançagem, mas o Sérgio não fez. Falou que tem muda de trançagem também de 5 de 10. O Sérgio colocou o vazio. Vou fazer o filmagem que estiver aqui tentando colocar mais amostra. Muda de trançagem. Acho que ele está misturado com outras cores. Então, é assim. A visão do nosso hortinho, eu acho que ele sempre conheceu. Os pardais estavam entrando. Ele fez assim. Então, temos muda de boldo, aranto, hortelã-pimenta, oropronobis, taioba, cebolinha, trançagem. Vários tipos de mudas. Contatos aqui, olha, 973-855-0874. Se você morar na região onde estiver passeando por aqui, vem aqui conhecendo a sorte e encontra algumas mudas. Oropronobis não encontra, tá, gente? Na área americana. Aqui é um louro. Olha que lindo que está o louro. Maravilhoso, né? Maravilhoso, né? Então... Olha o que abre. A nota tem um tronco bem grosso. Vou ficar com essas imagens aqui dos morangos. Estão muito lindinhos, olha. Azeiro esses morangos Gente, parece um limão Olha isso aqui Da pequenininha, madurou Olha, delicadeza Eles gostam de ficar aqui nessa sombrinha Estamos localizados aqui em Nourke 647 da Marques, ao lado da polícia Só vocês virem aqui Me liga antes, também manda o whatsapp Agendando o dia Pra você vir buscar suas mudas Ok? Então se você gostou desse vídeo Curte, compartilha com seus amigos E se você não é inscrito no canal Gente, se inscreve no canal Beijos, tchau!